Chegou Mas depois fui eu Quem dela precisou E ela então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar Mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz Brigas nunca mais Chegou, sorriu, venceu, depois chorou E então fui eu Quem consolou sua tristeza Na certeza de que o amor Tem dessas fases mais Que é bom para fazer as fases Mas depois fui eu Quem dela precisou E ela então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar Mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz Brigas nunca mais Brigas nunca mais E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mas depois fui eu quem dela precisou e ela então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz brigas nunca mais Bom é mesmo amar em paz brigas nunca mais Amém 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 Obrigado.